No dia 13 de janeiro eu caí dentro de casa, eu fiz a terapeuta, eu fui lá em casa, fiz a primeira sessão, aí foi e disse, vai sair hoje das cadeiras. Aí ele fez uns exercícios e eu, quando ele saiu, eu já comecei a andar. Aqui no Centro de Saúde atuamos na parte de reabilitação, na parte de atenção básica, na área de reumatologia, ortopedia e neurologia. E é com muito orgulho que oferecemos um serviço diferenciado de fisioterapia, na promoção de saúde, na prevenção e na reabilitação dos nossos pacientes. Serviço a qual buscamos dar todo o suporte, é possível aqui dentro das nossas condições, aqui dentro do Centro de Saúde, tentando oferecer o melhor para a comunidade aqui da região. Legenda Adriana Zanotto